e salve galera hoje eu vou mostrar para vocês aquela coisa que pode acontecer com todo mundo quando você começa a comprar as coisas do Aliexpress eu sou Alan Cássio e você está no ponta de flecha Bom galera hoje eu vou mostrar para vocês uma daquele tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um né você vê um produto no Aliexpress gosta acha interessante e fala poxa isso ficava muito legal no meu EDC no meu dia a dia nos meus acampamentos e isso e aquilo outro aí você vai lá e encomenda principalmente porque tá bem barato e aí você vai lá e gasta seu dinheirinho mesmo que seja centavos que nem foi esse caso e o que que aconteceu eu comprei estava precisando de um kit papinha o que que é um kit papinha um kit de talher como a gente chama no Brasil né de papinha um kit de talher para você quando você for acampar ou quem trabalha que precisa comer fora às vezes com marmita acaba precisando de um kit papinha então eu falei quer saber eu vou vou atrás de um kit papinha bacana diferente tal eu fui eu encontrei esse kit papinha e comprei não prestei muita atenção nos detalhes que é um grande erro sinceramente eu olhei a foto falei poxa bacana fica a dica veja sempre as descrições não faça que nem eu fiz eu decidi não ver a descrição e chegou meu kit papinha para minha surpresa chegou tcharam isso aqui é isso aqui lembra muito um outro kit que eu já mostrei para vocês tá vou deixar aqui nos cards que é o meu cartão de lc e por acaso ele tem mais ou menos mesmo tamanho então vamos medir ele precisa ter uma noção do que da encrenca que eu me meti ele tem exatamente 5 centímetros e meio por por oito centímetros vírgula seis por oito vírgula seis aproximadamente tá não tinha como isso aqui dá certo mas beleza chegou e eu vou mostrar para vocês primeiro mostrar por fora opa volta que é uma capinha igual do cartão de crédito igual que eu mostrei para vocês já dá para ver mais ou menos como é aqui dentro tem uma régua aqui em polegadas nesse lado tem uma régua em polegadas e desse outro lado eu tenho uma régua em centímetros mas não é de mal todo tem um fulinho aqui para você passar um fulinho mas esse kit não é de mal todo por exemplo que eu gostei desse kit a faquinha apesar dela ser extremamente pequena sabe não tem como você processar alimento com isso aqui apesar de ela ser extremamente afiada ela vem com abridor de garrafas aqui que eu também para abrir uma garrafa acho que vai ser ruim que você vai estar apontando aqui a ponta dela e a ponta dela é meia arredondada então não tem um poder de penetração ela é afiada apenas de um lado dá para ver aqui o desbaste já desse lado aqui ela não dá para ver muito bem mas ela não tem desbaste desse lado tá apesar de estar aparecendo um reflexo aí mas não tem desbaixo desbaixo é só desse lado tem aqui umas chavinhas de boca que não serve para nada e tá aqui a faquinha legal provavelmente eu vou usar essa faquinha num outro kit numa outra coisa tá de repente eu acho que ela cabe dentro da latinha de mentos vai ficar bem legal naquele kit de uma próxima versão de do mini kit de sobrevivência tá tá nesse daqui e ok tava processar alimento olha eu vou te falar que vai ser bem difícil mas talvez você até consiga fazer alguma coisa ali cortar o seu bife a faquinha não é o problema desse kit o maior problema desse kit não é o tamanho dele tá mas o que esperar de um kit desse tamanho a não ser essa foi minha maior decepção o garfo que veio nele dá para você ver ele querer reto não tem condição nenhuma de você por exemplo pegar uma colherada de arroz com esse garfo no máximo que você vai conseguir ele pegar uns petiscos petiscos sabe uma aceitona sei lá um fundi de repente mas comer comida com isso aqui eu acho que até para macarrão como isso aqui vai ser bem difícil olha olha o tamanho dele eu vou medir só ele para vocês terem uma noção mano foi muita burrice da minha parte tá ter adquirido um negócio desse mas valeu pela experiência como eu falei num foi mais no impulso do que qualquer outra coisa ou seja isso prova que todo mundo pode tá sujeito a cometer erros ele tem 8,2 centímetros ele é de espessura diga-se ridículo vai dar 2 milímetros de espessura sinceramente não serve para nada mentira deve servir para pegar um petisco nem para minha filha que anda nos escuteiros também esse kit serve para ela então fica aí gente a dica e a decepção tá de ter comprado um kit tá certo que foram cêntimos tá comprado um kit que não praticamente não serve para nada porque essa régua que tem nele também não serve o garfo olha se eu tiver alguma ideia do que eu posso fazer com esse garfo deixa nos comentários tá aproveita já deixa seu like compartilha com seus amigos que gostam de importar as coisas da china para mostrar para eles que às vezes vem coisas estranhas não é bem aquilo que a gente imagina tá o que ainda salva ainda como eu falei é a faquinha que provavelmente eu vou aproveitar ela para algum kit tá não sei ainda eu 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 tô muito decepcionado com isso aqui muito decepcionado mesmo mas deixa seu like aí para ajudar a gente a não comentar mais essas besteiras compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e nunca se esqueça examine tudo olha essa é a melhor maneira de se examinar vendo as burrices dos outros examine tudo e reteia o que for bom eu sou o Alcácio e você está no ponto do flash tchau 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 tchau